Eu recebi agora duas referências, que é uma amiga do Lucas, amiga e sócia do Lucas, de como ela tá decidindo ir pro Natal da Vila. As duas propostas que ela mandou pro Lucas escolher, tipo, ela não tá fantasiada, mas ao mesmo tempo ela soube entender a proposta. Ó pra isso, ó. Vira, ó. O primeiro, ó, o verde. Tá bem Alice, ó, né? Olha que fantástico. Olha esse aqui, o vermelho. Eu gostei mais desse. Ó. Olha que, eu não sei nem se pode mostrar os looks dela, mas pelo menos foi uma coisa boa. Tá tão fantástico que ela tá com uma roupa, mas que ao mesmo tempo, ó, as duas. Olha pra isso. É sobre isso, ó. Não precisa necessariamente só ir com a fantasia. Tá vendo, ó? Tá linda, tá linda. A Karina arrasou. Karina, você arrasou. Tanto é que eu tô usando de referência pras pessoas entenderem mais ou menos o que é. É como se você estivesse indo numa festa num castelo encantado. Isso. Exatamente. Pras mulheres que foram convidadas pro Natal da Vila, tá aí referências. Então, se eu pudesse dar uma dica pras mulheres, eu colocaria pra fora ou a princesa que existe em você, ou a vilã, ou as duas ao mesmo tempo. Então, é como se você fosse alguém de um reino distante, indo no reinado da Alice. Então, a fantasia não é o... Eu acho que a fantasia não deve ser o principal, porque vai ter uma coisa absurda que vai acontecer lá. Que as fantasias já vão existir. Mas eu acho que é... Essa é a proposta. Você é uma princesa, ou uma vilã, ou as duas... Que tá sendo convidada pra uma festa no castelo da Alice. E a data dessa festa acontece no Natal. Você sabe que minha vida é um filme, não seria diferente. Vai ter que ir pra casa. Ela vai pra casa. Vai pra casa. Vai pra casa. Chaca. Chaca. Ela vai me sair, olha. Ela vai me... E tem uma bugada na cabeça das convidadas e desconvidadas. Gente, o que eu tô querendo dizer é que não necessariamente eu precisei de longo, nem nada do tipo. Eu tô falando pra pegar referências. No caso, ela pegou aquela cor vibrante, verde. No outro vermelho, ela pega uma parada da rainha vermelha, entendeu? E ela fica aquela coisa da cauda. Mas aí vai na imaginação e criação da... Isso é pras convidadas e desconvidadas. Tão tudo doido aqui me perguntando, gente. Então não é pra ir com as coisas iguais. É só referência, entendeu? Pra quem não for de fantasia. Ei, gente. Vou dormir. Só que antes de dormir, a gente tem rico, né? É da nossa turma. E independente, ganhou a graça das pessoas. E isso que é o mais legal. Não é porque é da turma que ele tá chegando lá na final. Que ele, com certeza, vai ganhar esse programa. Porque ele foi em questão de entretenimento, né? De carregar o programa nas costas. Ele fez isso muito bem. E deu briga, deu confusão, deu choro, deu risada, deu amizade. Mas pelo menos foi ele o tempo todo. E é isso, né? A gente pede tanta sinceridade no povo. É isso. E de resto, os problemas que aconteceram, o que você resolve aqui fora? Mas que o rico merece ganhar essa fazenda, merece. Se ele não ganhar, depois de tanta popularidade e carinho das pessoas, tem algum problema aí. Então, todo mundo votando no rico. Ele é da nossa turma. Ganhou o coração das pessoas pra que ele ganhe aí a fazenda e traga esse prêmio aqui pra Alagoas. Tá bom? Gente, eu chego. Que Deus abençoe. Até amanhã.